O Murino também Pode deixar que eu fecho Qual é que vai ser a Tati que eu tô falando? Antes eu cortei O Murino por vez embaixo, mas primeiro vamos largar os Teresino e se espalhar na arena Não é pra ficar tomando dano na tona Pô, só fica bem longe do... Do dragão Quando acabar os bichos, vai um por vez embaixo do dragão só pra tancar Não fica com a pump na mão Fica só girando, tentando bater corina Ou poupando estamina pra escapar Quarenta de cem, hein? Qual é o teu rino? Do outro lado Fechou a do zlip? Eu peguei uma outra cela e botei nele Essas são as boas Tudo certo aí? Mas eu peguei uma de cento e poucos Equipados? Equipados Deixa eu guardar Tem mais sangue na águia, se alguém precisar Peguei Mais tanque e mais bala também Quisera levar mais bala? Quê? Eu tô ok Certo Let's go Certo Certo Ah, eu só esqueci de falar que nós temos que farmar as gorduras de basilo ainda Será que dá tempo? Dá, dá Drop Drop Tira aí Da G Vão se for nada Aqui eu vou no banheiro Já volto Tá louco? 20 de 10 as outras vezes foi eu que acionei e não deu certo vai outro agora acionar eu aciono em nome do pai é o gama né espera ficar no 10 é o alfa já tá no 10 é o tá com 10, pode ir? pode bora lá boa sorte dessa vez vou matar esse eu posso levar os teios? alguém quer? não, pode levar se espalhe na arena, fica seguro não fica perto de pedra pra não se travar pra cada campo e não afoga bem tranquilo não precisa ser um pra cada canto mas bem separado quanto mais separado melhor terminou o drop, vocês viram? sim terminou o drop na hora que teleportou nossa todos montados, confirma? sim sim todos montados eu já não já estou bugado aqui no meio puxei os teios os teios pode ficar aí por enquanto pousou aqui, eu vou bater primeiro tá? não, ainda tem ipo em vocês sai de perto que os teios vão ir mete bala quanto mais nós, melhor e aí ó, eu desgracinho hoje que eu vai do saco ele não está atacando fogo é ele não tá atacando fogo não agora tá mas a diferença da luta de novo bom eu não né não eu tô longe tô na sua frente e nem teve ainda a perder daqui de perto né porque vai que dá uma merda de novo não sei como é mas geralmente quem tá errado é quem passa na frente né ele não tá voando você fica bem no canto esse moreto do esteiro esse moreto do esteiro eu vou para cima primeiro e agora vou deixar o esteiro aqui no canto e e e e e não e e e e e separei olha bugando de novo lá o zoro atravessou a lava não tu tava lá do outro lado pra mim olhando vem pra cá que eu largo os dele pode vir pra cá que eu vou largar os dele pra cima ai agora afasta ai eu ia dar uma chifada eu já vim mais pra trás ficar mais perto dele vai focante cuidado a vida galera por causa do valor também que desgraça do guia que tem esse louco né eu vou recarregativo em baixo vamos tacar fogo agora fê da mãe pedido é uma ordem se ficar falando alto ai ai já era é desculpa e aí e aí e aí sobrou teere ainda cara não é normal não 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 Mandei os T pra lá Sai, sai, sai Sai, corre, Berge Tá pegando fogo, bicho Fale, espalhe Vou dar uma picada nele por trás Ai, morte não Me ajuda, socorro Tá pegando pra Os de Morphodon aqui Batera, o meu é muita, pouca, estamina Alguém vai embaixo É bom Tô aqui Beleza Nossa, assim, onde que acertou o fogo? Posso dar uma porada? Pode bater O meu tá com voe Não dá pra ter 600 e pouca só desse tamanho Ó, quem não tá na briga se afasta Tem pra não tomar fogo É Agora, agora se afasta Ué, a bola que ele tocou sumiu? Aham Não, não chega Não Não, ele tá com a outra A outra foi aqui no meio Tá, pá Para de chamar os amiguinhos teu Seja homem pra brigar Vixar o bicho vindo, Berge Ai, tamo tudo amontoado aqui, ó Vem vazar Tá tudo É Prato cheio aqui Deixa que eu vou embaixo Tô cheio Tá Basta aí Agora ele vai Tô tranquilo Mirou o fogo Eu vou falar pra vocês Vocês teriam ir aqui Mas dessa vez eles não morreram Eles morreram tudo Mas eles Ele deu um Deram uma Uma cancha pra nós, né Pra Poder focar nele É O que é que eu vou JF Pode ir Então Vem ao mesmo Tô medroso Tô aqui Tá, eu não posso tomar fogo Eu vou só passar Agora ele vai Tem que sair Ai, olha onde me buguei Ai, valeu aí Meu Deus Olha só Aleluia Ai, era 300 vai morrer do rio 297 970 972 mil De HP Desmonta dos bichos O meu O meu O meu O meu O meu O meu rino O meu rino ficou com 300 de HP O meu rino ficou com 300 de HP 5K 6K Dragão, viado O meu morreu Easy Sério? Tá faceiro ali A deitou de faceiro Chubou Ae, deu certo Ae, deu certo Se não